Este primeiro dia de reuniões da Assembleia Geral dos Estados Unidos foi, da parte portuguesa, marcado por uma proposta efetuada pelo Presidente da República e pelo Governo, através do Sr. Ministro dos Estrangeiros, muito forte, que já tinha dado alguma, não diria polémica, mas discussão criativa antes da preparação da declaração de Nova Iorque, quanto à importância dos estudos superiores, da progressão dos refugiados e imigrantes jovens para os estudos superiores. Não basta olhar para a realidade dos estudos básicos, é preciso olhar para os estudos superiores, para eles terem condições para, nomeadamente, regressarem aos seus países e serem fatores de desenvolvimento. Isso foi apresentado em duas reuniões simultâneas pelo Presidente e pelo Ministro dos Estrangeiros e teve um grande eco, teve um grande eco, de facto, nos presentes. Por outro lado, tive a alegria de ver o Rei de Espanha finalmente aceitar um convite que havia formulado da minha posse para uma visita de Estado a Portugal no final de novembro. Irá o Rei, a Rainha, à visita de Estado a Portugal, o que é um momento importante para as relações entre os dois países. Além disso, tivemos a presença do Presidente Jorge Sampaio, que naturalmente é muito prestigiado na temática dos refugiados e muito conceituado aqui no relato das Nações Unidas e, obviamente, a presença muito importante do Engenheiro António Guterres, em relação ao qual foi possível verificar o clima de simpatia, serena simpatia com o que é encarado aqui nesta instituição. Foi uma manhã muito cheia e que culminou, naturalmente, com um encontro com o Presidente da República Federativa do Brasil. Mas, digamos que, os pontos fortes foram, efetivamente, a proposta portuguesa em relação ao ensino superior para refugiados e imigrantes nos países de acolhimento e, por outro lado, finalmente, a aceitação pelo Rei de Espanha de uma visita de Estado a Portugal. Tequila e tal.